Antes da bola rolar, uma comemoração para o Maracanã, o melhor time interiorano do Manjadinho, levantando a taça padrecício. Provavelmente você nunca viu essa cena de Fortaleza e Maracanã entrando em campo, até porque pela primeira vez as duas equipes estão se enfrentando. E não é um jogo qualquer, são os primeiros 90 minutos da semifinal do Campeonato Cearense. Pela primeira vez também, a equipe do Maracanã chegava nessa fase do estadual, diferente do Fortaleza que já é acostumado. A primeira etapa fugiu um pouco do que muitos esperavam. O time Alves Celeste soube sofrer, mas também aproveitar a oportunidade. A gente sabe que o Fortaleza é uma equipe forte, três anos juntas com o treinador. O Voivoda, um cara que eu admiro bastante. E sabia que os primeiros 15, 20 minutos do Fortaleza é sempre com muita intensidade. O Fortaleza começou muito forte o jogo. Daqui a pouco a gente começou a se ajustar em campo, corrigir algumas marcações, as variações que o Fortaleza tem no jogo pelo lado do campo. Eu sabia que isso ia acontecer. A gente tentou corrigir. A equipe tricolor começou trazendo perigo. Cauã deixou o Marinho na cara do gol e a finalização foi para fora. Na sequência, Tim gachou o Pochettino e tentou. E no rebote, Lucero pegou mal na bola. A equipe do Maracanã não se abalou. E quando digo que souberam aproveitar a oportunidade, foi que o primeiro lance de perigo foi gol. Na cobrança de escanteio, Vinícius desviou. E Guilherme foi feliz para abrir o placar. O Fortaleza seguiu tentando. Marinho puxou para o meio e arriscou a finalização. Mas Léo Recife defendeu. Zé Welleson também tentou e a bola passou perto. Vinícius Canindé, pelo outro lado, entrou na área e tentou o chute que foi defendido por João Ricardo. Para o Fortaleza, nada parecia estar dando certo. Eu pedi para que a gente tivesse o maior cuidado dos lados do campo, que é como o Fortaleza gosta de jogar. É um time que não faz a bola longa, faz sempre a bola curta, sempre apoiado, um jogo apoiado. E a gente tentou corrigir a marcação, mas o Fortaleza veio num volume muito grande. Entrou dois atletas, que são para mim também titulares, Moisés e o garoto venezuelano. Entraram muito bem no jogo. É, o Voivoda mexeu no time e o clube tricolor ficou ainda mais ofensivo. Marinho ficou na cara do gol, mas preferiu tocar para o Lucero, que finalizou e Matheus Maranguape estava lá para salvar a bola em cima da linha. A bola sobrou no pé do atacante Kervi, que isolou. Moisés se livrou da marcação e chutou, mas o goleiro Léo Recife mais uma vez apareceu. Marinho aproveitou o vacilo da defesa, mas novamente perdeu uma chance clara. Muitas finalizações, hoje acho que foram quatro, cinco situações muito claras, que não tivemos essa capacidade para definir essa jogada. Mas a hora chegou, Tinga fez o cruzamento e Lucero estava lá para colocar a bola no fundo da rede e deixar tudo igual. O duelo esfriou e tivemos um show de cartões amarelos. O marcador ficou igual, deixando as duas equipes sem vantagem para o duelo de volta. Um jogo que merecemos ganhar, mas não ganhamos. Então estamos com essa frustração. Que bom, que vamos ter que revisar os erros. Como sempre, continuar acreditando, confiando, porque as situações estão, as chances estão também. Com um placar de um a um, onde está aberto. E o próximo jogo em Maracanã, aqui vai estar com esse resultado aberto. Somos o menor, mas somos o menor que sabemos que podemos também passar de fase, porque são 11 contra 11 as camisas. Fortaleza é bem maior do que a do Maracanã, mas quem veste elas é que define o resultado final. E antes do apito inicial, Fortaleza entrou em campo com uma camisa que relembrou o atentado sofrido pela delegação em Recife. Vamos ver aí, olha aí gente, os desenhos imitam manchas de sangue. Foi uma forma de lembrar que há pouco mais de duas semanas, seis jogadores foram feridos e nenhum suspeito foi preso até agora. A camisa ainda traz nas costas 1,5 centímetro, para ressaltar que por pouco um dos jogadores não perdeu a vida após o ataque criminoso de torcedores do esporte em Recife. Além dos atletas, a comissão técnica também vestiu a camisa. Antes do apito inicial, o Fortaleza entrou em campo neste domingo, 10, vestindo uma camisa com marcas de sangue. Segundo o clube, a ação, que também contou com a comissão técnica vestida com a camisa, reforça a busca pela justiça sobre a tentativa de homicídio que a delegação tricolor sofreu há 18 dias na capital pernambucana, e que deixou seis atletas feridos. Tchau, tchau.